Nos dias 6 e 7 de novembro, aqui no Fórum de Ciência e Cultura, a Escola de Serviço Social da UFRJ comemora 70 anos. Na abertura do evento, foi lembrado a importância do curso de serviço social para transformar a universidade e a sociedade brasileira. Eu acho que esse é um momento importante da vida da universidade e acho que está colocado para nós um desafio muito grande. Todos temos vivido apaixonadamente esses meses de discussão e eu queria reafirmar e reconvocar vocês para a discussão que não se encerrou. Na verdade, eu até diria que a discussão dentro da universidade sobre o seu futuro e sobre a história, a forma como ela deve se organizar para cumprir a sua função social, essa discussão está apenas começando entre nós. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil de 1937, portanto que também faria 70 anos, ela precisa dos conhecimentos e das práticas que existem dentro da Escola de Serviço Social. Vocês não podem resumir a atividade de vocês apenas as boas coisas que fazem dentro da escola. É preciso que essa experiência seja socializada para a universidade e que vocês tenham um protagonismo grande nesse debate que se abre. Essa é uma escola que rema ainda muito contra a maré, contra a hegemonia de pensamento, inclusive aqui dentro dessa universidade. E eu acho que as lutas, os 70 anos de luta, terão continuidade. E vocês contem, nós estamos ao lado. Isso é uma coisa importante. Espero que pequenas fissuras, debates, independentemente de confrontos, divisões, como disse o professor Anuísio, nós estamos juntos por uma mudança, uma transformação maior. Então, vamos sempre continuarmos juntos discutindo, debatendo na diferença, na polêmica, mas sobretudo no respeito e no afeto que a gente cultiva. Isso é importante para a gente. E que sempre aceitaremos o convite para pensar a UFRJ, para pensar o futuro dessa universidade. Acho que esse é um momento muito importante da história do serviço social brasileiro. Da primeira escola pública de serviço social no Brasil. Para nós que estamos nesse momento na gestão da escola de serviço social, é muito emocionante poder comemorar os seus 70 anos. Sobretudo porque os 70 anos da escola de serviço social coincide com os 70 anos de avanços, de rupturas do serviço social brasileiro. Que essa escola formadora de assistentes sociais e, para além disso, de sujeitos históricos, continue aportada em seu perfil. É muito dito por professores nossos, que cri-com-com. Quer dizer, aquele crítico, criativo, competente e compromissado. Obrigado. 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 Obrigado.